Muito bem, estamos de volta com o Papo Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil, enquanto a produção conecta Diego Amorim, repórter do Antagonista em Brasília. Eu faço a introdução aqui porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aceitou virar ministro do governo de Jair Bolsonaro, segundo o Valor. O jornal afirma que Davi tem sinalizado em conversas com outros senadores que vai assumir o posto caso seu candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, apoiado por Bolsonaro, seja eleito. De acordo com o jornal, Alcolumbre tem preferência pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, atualmente ocupado por Rogério Marinho. Essa pasta toca obras estruturantes com orçamento para 2021 previsto em 24 bilhões de reais. Quem é em Brasília que não quer gerir um orçamento bilionário desse? O jornal afirma também que Alcolumbre firmou uma série de compromissos durante a busca por votos a Rodrigo Pacheco de usar sua influência política para ajudar a levar recursos a estados. Ainda segundo o Valor, interlocutores do Planalto sugeriram a Alcolumbre outras possibilidades, como a Secretaria de Governo, no lugar de Luiz Eduardo Ramos, o Ministério de Minas e Energia, no lugar de Bento Albuquerque e até mesmo a pasta da saúde, no lugar de Eduardo Pazuello. Diego Amorim, vou parar por aqui, ainda tem mais informações, mas você tem muito mais informações por aí. O que eu acho engraçado, Diego, boa noite, em primeiro lugar, é que os bolsonaristas já foram até para a rua para falar mal do Alcolumbre. O pessoal atacava o Alcolumbre nas redes sociais e agora o Alcolumbre, ele deu emprego para o Léo Índio, lá no Senado, o primo do Carlos Bolsonaro, o pessoal faz zoeira nas redes sociais, estava lá contando com o apoio do Jair Bolsonaro para ser reeleito ao cargo, naquele puxadinho que quase metade do STF tentou fazer, mas felizmente a outra metade, mais um, impediu e agora está com essa possibilidade de ser ministro. Isso vai se concretizar? Quais são as informações que você tem por aí, Diego? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos. Hoje eu falo aqui em frente ao Congresso Nacional, esse lugar insalubre, mas é meu local de trabalho, é de onde eu levo as informações para vocês, antagonistas. Olha, Felipe, ninguém quer perder poder. É difícil você imaginar o Davi Alcolumbre, hoje presidente do Congresso Nacional, e que estava com a esperança toda de ser reeleito, se não fosse o STF, que em uma votação vergonhosamente apertada por 6 a 5, decidiu pela obviedade da reeleição inconstitucional. Imaginar que Davi Alcolumbre vai aceitar ser um senador comum entre os 81 senadores aqui e passear pelos corredores do Congresso como mais um senador. Então, já que ele não conseguiu a sua reeleição, ele topa, sim, obviamente, ser ministro de Estado. E todos os acordos que estavam vindo na sua toada, sendo feitos com os colegas senadores para a sua reeleição, foram transferidos automaticamente para a tentativa de eleição do seu correligionário e líder da bancada do seu partido, Democratas, o senador mineiro Rodrigo Pacheco. Essa história do Ministério, para o Davi Alcolumbre, Felipe, quem está nos acompanhando, já vinha no zoom-zoom aqui dos bastidores de Brasília desde o fim do ano passado, justamente por esse argumento de que Alcolumbre não vai aceitar ser mais um dos 81 senadores, vai querer algo mais, vai querer um presente aí, um cair para cima, como a gente costuma dizer nesse clichêzão, né? E agora o valor econômico cravou. Eu hoje mandei uma mensagem para o Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, ele me disse que ainda não foi avisado de nada, mas neste governo Bolsonaro o que acontece ali no Palácio do Planalto fica no Palácio do Planalto e os últimos a saberem são as pessoas envolvidas na discussão. Mas é muito provável, sim, que Davi Alcolumbre consiga algum ministério, até porque, vale lembrar quem está nos acompanhando, o seu primeiro suplente é o seu irmão, Josiel Alcolumbre, que foi derrotado no segundo turno na eleição para a Prefeitura de Macapá no ano passado, depois de Alcolumbre ter enchido o Macapá inteiro, o Estado como um todo, Amapá, e também a capital Macapá de dinheiro, de recursos públicos, depois de Davi Alcolumbre manobrar para adiar as eleições municipais, somente Macapá em razão daquele apagão elétrico, mesmo com tudo isso, Josiel Alcolumbre perdeu para o doutor Fulam, do Cidadania, e agora, com Davi Alcolumbre indo para algum ministério de Jair Bolsonaro, e se confirmando essa hipótese, ele ainda poderá fazer um sucessor na presidência do Congresso Nacional, do Senado, e ainda ter o seu irmão como senador da República. Tá bom ou o que mais, Felipe? É, todos os bastidores com o Diego Amorim falando ali na frente do Congresso Nacional, e Diego, repetindo aqui, para quem não sabe, não entendeu ainda direito, não conhece esses personagens ali da baixa política do Congresso, que às vezes não tem a proeminência que um presidente da República tem, o Rodrigo Pacheco é o candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro e pelo Davi Alcolumbre. Eu pergunto para você, Diego, o favoritismo dele está consolidado ou essa nova candidatura da Simone Tebet pelo MDB bagunçou o Senado e embolou a disputa? Hoje, Rodrigo Pacheco leva uma vantagem, não apenas numérica, eu diria, com os apoios públicos que ele já conquistou dos partidos, mas também do sentimento que eu tenho nas conversas de bastidores com os senadores. Então, hoje, nesta quarta-feira, eu diria que o Rodrigo Pacheco leva, sim, vantagem sobre a candidatura de Simone Tebet, que foi confirmada ontem pelo MDB. Mas o jogo, ao contrário da Câmara, está começando a ser jogado agora, nesta semana, com essas duas candidaturas postas. Quem acompanha o Antagonista sabe, eu venho falando aí no nosso site já desde o ano passado, que a tendência no Senado era essa, de uma polarização entre Davi Alcolumbre, que tem em Rodrigo Pacheco a sua participação, a sua tentativa de continuidade da gestão, e o MDB, que estava ali indeciso entre quatro nomes e acabou optando pelo nome da Simone Tebet, por entenderem, entre outros motivos, que com o apoio do PT, o Partido dos Trabalhadores, a Rodrigo Pacheco, Simone Tebet se tornou, então, o nome mais viável, com maior chance no entender, até mesmo dos caciques partidários do MDB, para derrotar Rodrigo Pacheco. O que ocorre é que Simone Tebet, como só foi confirmada ontem, e o Rodrigo Pacheco já vem pedindo votos e conseguindo apoios há algum tempo, ela vai ter que correr atrás, ela está na situação semelhante, não são situações tão comparáveis, mas só para o nosso ouvinte, espectador, entender, é como o Baleia Rossi na Câmara, que teve que correr atrás de votos, depois de Artulira já ter uma candidatura consolidada, o mesmo Simone Tebet está tendo de fazer. E quando a pessoa chega depois, para pedir voto, ela vai esbarrar em alguns acordos que já foram feitos. Então, Simone Tebet, por exemplo, ontem, tinha quase certeza absoluta de que teria o apoio fechado do Podemos, partido que compõe aí a base daquele grupo Muda Senado, e também do PSDB, dos tucanos. Hoje, isso não se confirmou. Hoje, o Podemos fez uma reunião pela manhã, e não houve unanimidade para apoiar Simone Tebet. Pelo menos dois senadores, Romário, do Rio de Janeiro, e Marcos Duval, do Espírito Santo, já sinalizaram apoio a Rodrigo Pacheco, e agora, no final do dia, o líder da bancada, Álvaro Dias, divulgou uma nota quase que liberando a bancada, apesar desse apoio majoritário à candidatura de Simone Tebet. No PSDB, nos tucanos, a mesma coisa. Simone achava que ia ter o apoio da bancada, lá são sete senadores, mas a informação que eu tenho de bastidor é de que na reunião da tarde de hoje, o partido se mostrou rachado, até mesmo com uma maioria para Rodrigo Pacheco. Quatro a três estaria ao placar dentro do PSDB, que então, hoje, muito pouco, provavelmente, divulgará o seu posicionamento, vai acabar deixando isso para depois. No caso do PSDB, pesa muito o fato do líder da bancada ser o senador maranhense Roberto Rocha, que se aproximou muito de Jair Bolsonaro durante a pandemia, porque ele espera ter o apoio do Palácio do Planalto e da figura do Bolsonaro para tentar derrotar ali o grupo de Flávio Dino na disputa pelo governo do Maranhão em 2022. Ou seja, as disputas e as realidades locais, Felipe, também interferindo nessa eleição para o Senado Federal. Agora, Diego, os petistas, uma das alegações que surgiram no noticiário foi de que a Simone Tebet é próxima das pessoas, dos grupos que defenderam a Lava Jato, que defenderam o ex-juiz Sérgio Moro. E o grupo Muda Senado, o movimento Muda Senado, que tem ali os senadores como Alessandro Vieira, que já participou aqui do programa, também tem sido mais incisivo, é o grupo mais incisivo ali do Senado em relação a essa pauta anticorrupção. Mas mesmo no Muda Senado, portanto, há uma divisão. E não que a Simone Tebet seja uma lavajatista, seja, eu até estava lembrando ontem que ela chegou a votar para o Aécio não sofrer aquelas medidas cautelares que o Supremo Tribunal Federal acabou encaminhando ao Congresso Nacional, então aliviou a barra dele naquela ocasião. Mas o Muda Senado está dividido, portanto, nesse momento. Está sim. O Podemos, que é um bom reflexo, uma boa temperatura aí para a gente medir, do grupo Muda Senado, fez essa reunião hoje pela manhã, como eu disse, e se confirmou que não há essa unanimidade. O que acontece é que o Rodrigo Pacheco, ele é de fato um senador muito próximo ali de alguns desses senadores do Muda Senado, a despeito da senadora Simone Tebet também ser muito próxima a eles. Então, ficou uma coisa, assim, esse racha do Muda Senado já vinha acontecendo desde o ano passado, nós fomos os primeiros no Antagonista a trazer essas informações de atritos internos, à época, inclusive, eles reagiram negando que houvesse um racha. Esse racha se confirmou, está claro. O que a Simone Tebet busca hoje é um apoio para além do Muda Senado, é o que o entorno dela precisa chamar de senadores independentes, de uma bancada independente, não necessariamente a bancada do Muda Senado. Por quê? Porque o Muda Senado traz, por exemplo, bandeiras como a CPI da Lava Toga e, pelo menos, a abertura, a análise dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E tanto Simone Tebet como o Rodrigo Pacheco já sinalizaram aos bastidores que não tocarão essas pautas. Então, o Muda Senado acabou perdendo ali um pouco dessa pauta comum. Próprios senadores do grupo acreditam que não valeria a pena continuar insistindo nessas temáticas e a coisa foi se moldando. E no final das contas, Felipe, quem está nos acompanhando, o senador está em busca também de espaço, de espaço de poder. Ele fica mais tempo aqui em Brasília do que os deputados, que ficam quatro anos, os senadores ficam oito, mas eles querem a garantia de relatorias, de projetos importantes. Eles querem espaços em comissões. Então, essa eleição interna da Câmara e do Senado, no final das contas, pesa muito a relação pessoal que os senadores têm com os candidatos, da mesma forma como está acontecendo na Câmara, onde a relação pessoal de deputados com o Arthur Lira está pesando muito mais do que com o Baleia Rossi, que, aparentemente, é um deputado mais distante da maioria dos pares, Felipe. Pois é, Diego Amorim, eu já ia perguntar para você a respeito desse otimismo que acometeu o lado do Arthur Lira, o réu por corrupção, improbidade administrativa, acusado de rachadinha. É isso que vai prevalecer no comando da agenda do país? É a turma da rachadinha? É a turma do diálogo com o que há de mais podre na política? O jogo ainda está sendo jogado na Câmara, tanto o Arthur Lira como o Baleia Rossi, que são aí os dois principais candidatos que vão, de fato, disputar o comando da casa. Estão viajando o Brasil afora em busca do apoio de governadores, de prefeitos, reeleitos ou eleitos recentemente, em novembro do ano passado. Mas hoje o que nós vemos também é, assim como eu digo, que Rodrigo Pacheco hoje, hoje leva uma vantagem sobre Simone Tebet, os números, os apoios públicos e a apuração, o sentimento que eu tenho aqui em Brasília é de que hoje Arthur Lira leva vantagem sobre Baleia Rossi. Arthur Lira sempre sonhou em derrotar Rodrigo Maia, ele nunca se deu com Rodrigo Maia, em 2019 tentou derrotá-lo, acabou abrindo mão ali da candidatura quando viu que a reeleição de Rodrigo Maia estava garantida. Depois ele se aproxima, ele e Arthur Lira, do Palácio do Planalto, de Jair Bolsonaro para conseguir esse apoio que ele acabou recebendo para ser o candidato bolsonarista na Câmara. Aí depois, como vocês comentaram ontem aqui no Papo Antagonista, você e o Diogo Mainardi, ele começa já a não querer tanto esse apoio de Jair Bolsonaro, mas é certo que o apoio do Planalto impulsionou, ele jogou muito com esse apoio para garantir, principalmente o apoio da bancada, da ala bolsonarista do PSL, mas para os petistas, para o pessoal da esquerda também fez ali alguns gestos que garantiu alguns apoios. Então, Arthur Lira vem pedindo votos há muito tempo, há pelo menos dois anos, Arthur Lira faz esse trabalho, essa estratégia, alá Eduardo Cunha, como alguns definem aqui em Brasília, no tete a tete, no olho a olho, naquela promessa feita individualmente para cada deputado, de algum acargo, de alguma coisa, de alguma relatoria, de algum espaço em comissão, enquanto Rodrigo Maia foi apostando ali, aguardando a decisão do Supremo sobre a sua possibilidade de reeleição, depois Rodrigo Maia acabou tendo ali seis pré-candidatos em determinado momento desse processo e ficou com Baleia Rossi no final das contas, deixando com que a maioria dos outros pré-candidatos acabassem pulando para o barco de Arthur Lira. Os aliados de Arthur Lira, claro, são aliados dele, estão dizendo que ele vai ganhar, que ele já tem mais de 300 votos, sendo que o mínimo necessário para ganhar a eleição na Câmara são 257 votos. Mas do lado de Baleia Rossi, portanto, do lado de Rodrigo Maia, há um trabalho muito mais silencioso, muito menos barulhento do que o grupo de Lira e a gente precisa aguardar, então, a eleição no início de fevereiro no escurinho da cabine do plenário, porque a votação é secreta, tanto na Câmara do Senado, para saber se, de fato, esse favoritismo, esse otimismo, hoje, do lado do Arthur Lira, vai se confirmar, Felipe. Obrigado. 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 Obrigado.